Vamos bater perna, né gente? Só que vamos na sombra, porque ninguém é obrigado a andar nesse sol de 50 graus, né? Parece que... Olha lá, 34, baixou 1 grau já. Vamos esperar aqui, eu só abri o sinal. Aí vou pro ladinho da sombra e vamos entrar lá na Plaza de América. O outro vlog que eu fiz aqui no Parque Maria Luís, olha, eu tinha entrado naquele lado de lá e tinha ido também ali, até não filmei esse prédio aqui, acabei fazendo só uma fotografia dele pra vocês. Então hoje eu vou andar um pouquinho mais, porque eu quero mostrar a Plaza de América, que é esse lado do parque aqui, ó, que é no parque também, dentro da área do Parque Maria Luísa. Então, gente, ó, da outra vez, fiquei só daquele lado. Então hoje nós vamos entrar aqui, ó, que aqui então é a Plaza de América. Vou fazer algumas imagens aqui pra vocês. E ele, indo para lá, ó, indo pra aquela direção, ele sai então na Plaza de Espanha. Então eu vou filmar aqui algumas coisinhas aqui nessa área pra vocês. E depois nós vamos sentido de Plaza de Espanha. Vou assistir mais um pouquinho então lá do Flamenco da... Da... como que chama lá? Daí vou filmar mais um pouquinho do Flamenco do Alegre Sevilha. E depois vou embora pra almoçar, tá? Então aqui é a entrada da Plaza de América. Aqui é a Praça das Pombinhas. Não vou entrar por aqui, porque eu não quero encontrar com as pombas. Eu quero ir encontrar uma sombra pra mim, isso sim. Deus, que calor é esse? Ai, vou ter que ir pra lá, gente, ó. Lá que é o caminho, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu entrei outro dia, entrei lá pela frente, ó. Passei aqui, mas essa aqui é a entrada principal aí da Plaza de América. Que é onde o ônibus tem uma parada. Aquele ônibus turístico para bem aqui nessa entrada, tá? Então você pode, tanto você pode, descer aqui e... Caminhar, e depois de ir caminhando até a Plaza de Espanha. Ou você pode caminhar um pouco aqui na Plaza de América, voltar ali na frente, pegar o ônibus de novo e ir para a... E descer no ponto da Plaza de Espanha. Ai, ó, essas flores maravilhosas. Gente, esquentou esse sol, hein? Deixa eu sair daqui urgente desse sol aqui, viu? Que tá acabando comigo aqui, viu? Gente, que educação esses policiais aqui da Espanha, viu? Até me arrepia. São de uma tensão com a gente. Trata a gente com tanto respeito, olha. Não tenho mais o que dizer desta cidade. Ai, que sombra, gente, maravilhosa. Acho que vou até dar uma sentada no lugar com sombra aqui, que tá quente, viu? Barbaridade. Gente, parei ali pra perguntar. Ai, coisinha mais rica. Ai, bebezinho. Hoje, meu Deus do céu. Ai, peraí que eu quero te filmar. Hoje eu vou chegar perto de ter. Ai, que simpática, meu Deus. Ela tá deixando eu chegar perto dela. Ai, riqueza, meu Deus do céu. Mas que riquezinha. Esse bebê. Aí você encontra de tudo também. Você encontra ciclismo para a família toda. Tem aluguel de bicicleta. Tem aluguel daquele negócio que são duas rodas. Que você anda naquilo. Eu não sei como é que anda naquilo. Se fosse, eu acho que iria cair. E a pé, né? No caso, o meu aqui. Que eu ando, viu, gente? Olha que ando. Eu vou passar ali dentro, então. Que o policial... Eu tava falando pra vocês, né? Do policial. Mas uma tensão que esses policiais têm com a gente. Uma educação que eles falam. Uma coisa, assim, impressionante, viu? Eu fui no metrô agora. E o guarda lá do metrô falou pra mim que não poderia filmar. Que ele só deixou eu filmar porque eu estava ensinando as pessoas a usarem o metrô. Mas que a partir dali de dentro eu não poderia mais filmar. Mas ele falou com tanta educação comigo. Gente, que é uma coisa, assim, impressionante. Ele falou de uma forma como se ele estivesse pedindo desculpas pra mim ainda, sabe? De tão educado que ele foi comigo. Gente, olha. Não tenho o que dizer, viu, do povo espanhol. Só agradecer. De tão bem recebida que eu fui aqui, viu? Eu tive, acho que nesse um mês que eu tô aqui, acho que duas pessoas só que nem foram mal educadas comigo. Elas têm lá o jeito delas, né? De falar. Mas fora isso, gente, que povo educado. Que povo hospitaleiro. Pelo menos comigo, né? Às vezes a gente fala e a pessoa vai lá e conta uma experiência negativa dela. Aí já não tenho culpa, né, gente? Porque acho que a pessoa acaba atraindo pra ela aí o que ela é, né? Atrai a segunda energia dela. Eu só tenho a agradecer. Porque realmente comigo eu fui muito bem recebida aqui. Ah, eu vou entrar ali pra mostrar pra vocês, ó. Eu fiz foto, mas eu vou subir ali naquela grudinha. Peraí, vou lá. Pra não dizer que não tem nada que é chato. Aqui essas moscas que ficam grudando na gente, viu? Ui, detesto moscas. Vamos ver aqui. Olha esses coqueiros, que lindo, gente. Subi de novo lá naquele... Eu subi, fiz umas fotos, sabe? Mas hoje eu vou subir de novo e vou filmar pra vocês. Porque o dia que eu vim... Ou talvez eu nem suba. Agora mostrem as fotos aqui pra vocês. Bem bonitos daqui, olha. Olha, é um coreto que tem lá em cima, ó. Você vê o parque de lá de cima. Bem legal. Peraí. Aqui tem uma foto bem bonita também que eu fiz. Nesta fonte aqui. Agora acho que nem vai dar pra aparecer a fonte. Mas eu vou colocar pra vocês aqui o... A foto que eu fiz, tá? E agora vamos continuar andando pra lá e achar uma sombra, né? Porque tá... Terrível, gente. De calor. Ui, senhor. Vou aqui por dentro, ó. Que tem umas fontezinhas aqui. Tá bem fresquinho aqui no meio das árvores. Porque ali tá muito sol. Se bem que ali já é a Plaza de Espanha. Mas eu vou aqui por dentro. Pra filmar mais um pouquinho da Plaza de América. Pra os Teras. Tem essa fontinha dos sapos aqui que eu também já fiz uma foto aqui da outra vez que eu vi. E vou ver se eu consigo fazer uma outra foto hoje de mim. Porque eu não peguei direito esta foto aqui. Não ficou muito certa, viu? Ai, olha que lindo, gente. Gente. Ah, vou por ali depois. Olha isso, ó. Tipo, uma piscina. Espetáculo, viu, gente? Lindo, 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 lindo. Ai, que gostoso, gente. Vou ver se eu dou a volta ali. Se pode entrar naquele coretinho ali. Não sei se pode. Ó, os patinhos. Que riqueza. Vamos ver se pode entrar lá. Peraí. Na verdade, queria eu estar nessa lagoa com esses patos aqui, viu? Eles que são felizes de estarem nadando aí. Ai, eu queria ir ali, ó. Dentro daquele coreto. Vou ver se dando a volta dá pra entrar. Tem um caminhozinho ali. Peraí. Deve ser gostoso vir isso aqui de manhãzinha, gente. Que tá bem fresquinho. Imagina os passarinhos que tem cantando de manhã aqui. Deve de ser uma delícia. Mas ai, eu acordei hoje e tava tão preguiçosa. Acabei ficando na cama, sabe? Minha intenção era vir cedinho. Porque eu gosto bastante de caminhar cedinho, sabe? Mas eu acabei... Não sei o que anda acontecendo comigo, viu? A gente anda dormindo muito tarde. Porque é quente a noite, né? Então, quando chega de manhã e tá fresquinho, você acaba dormindo mais. Eu queria entrar lá no... No coreto. Mas não dá pra passar pela ponte. Olha, a pontinha tá fechada. Então, acho que não dá pra ir no coreto também. Vai ser dessa vez, viu? Vamos continuar caminhando até chegar lá na Plaza de Espanha. Olha, gente. Tem mais coisas aqui que eu não filmei. Porque eu tô fazendo o trajeto mais curto. Porque da outra vez que eu vim, eu acabei fazendo o trajeto mais longo. Ai, que coisa mais rica! Acabei fazendo o trajeto mais longo. E acabei fazendo muitas fotos. Fui até num banheiro que tem aqui no meio, aqui em algum lugar. Mas hoje, como já tá quente também, já são mais de uma hora da tarde. Adoro passarinho, gente. Quando já tá tarde, também tá bem calor, viu? Se eu andar nesse solão aqui. Apesar de eu pegar umas fresquinhas, assim, dar umas sombras. Mas tem umas partes do trajeto que é sol. Então, tá bem quente. Já tá começando a me dar fome também. Então, eu tô fazendo o trajeto mais curto. E pegando algumas imagens pra vocês também. Mesmo porque o vlog vai ficar muito grande, né? Aí vocês não vão ter paciência pra assistir. E eu vou fazer mais umas imagens aqui, então, da Plaza de América. E vou finalizar lá na Plaza de Espanha de novo. Vamos ver se tá o Alegra de Sevilha, se tá tocando de novo. Lá provavelmente tá. Vou assistir um pouquinho. E depois eu vou embora almoçar, tá? Gente, se você tá gostando aqui do nosso vlog, não esquece de deixar um like aqui, tá? Pra fortalecer o canal. Se inscreve também, se você não é inscrito ainda aqui, pra receber aí novidades que eu trago nos meus vlogs. Ativa o sininho pra receber as notificações. Compartilha o vídeo, se você tá achando aí as minhas viagens. Ai, coisa fofa. Meu Deus do céu. Se vocês estão gostando aí das minhas viagens, querem acompanhar aí os meus tours que eu estou fazendo aqui pela minha vida. Então, assine o canal aí, se inscreve, né? Pra você receber as novidades que eu trago e as dicas também. Que eu vou trazer sempre dentro do vlog. Sempre dentro do vlog eu acabo dando dicas. Então, fica ligadinho aí no que eu falo também durante o vlog. Porque não é só imagem que eu ponho, não, tá? Eu vou conversando durante o vlog também. Então, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal, tá legal? E agora, então, eu vou dar a entrar lá, ó. Olha que graça, gente. Como que não vai amar um lugar desse? Agora, ó, tá vendo que lá atrás já tem a Plaza de Espanha, ó. Então, eu vou lá agora. Então, eu vou dar uma entrada lá dentro. Agora, eu vou finalizar o vlog lá com vocês, tá? Olha isso, gente. Que coisa espetacular, olha. Acho que se eu ficasse aqui, se eu morasse aqui, e todo dia queria vir aqui na Plaza de Espanha, viu? Acho que sem dúvida nenhuma, até hoje, na minha vida, foi o lugar mais imponente que eu já conheci, viu? Imponência. Se alguém quer saber o significado de imponência, é esta Plaza de Espanha aqui, viu? Espetacular. Sem dúvida nenhuma, é um lugar espetacular. Espetacular, Zaragoza. Ele Compromisso de Casper. Vou passar aqui, vou ver se eu consigo fazer umas imagens aqui, olha, pra vocês. Zamora. Da outra vez, acho que eu não filmei aqui, ó. E aqui nós temos Vizcaia. Valladolide. Valladolide? Valladolide, que é onde o casal Motorhome, como é que eles chamam mesmo? Trevião de Cher, tá? Eles filmaram lá também. Falaram que é uma cidade barata lá, mas eu pesquisei pra passar uns dias lá, achei caro, viu? Valência. Toledo. Teruel. É, hoje não estão tocando aqui, ó. O grupo Alegra de Sevilha. Alegra Sevilha. Não estão tocando hoje. Então, acabou-se. Queria me despedir hoje, porque já tá chegando o dia de eu ir embora. E eu vim aqui pra me despedir, aqui pra ver mais um pouquinho aí do show do Alegra Sevilha. Mas eles não estão tocando aqui agora. Talvez venham mais tarde, foram almoçar, alguma coisa assim. Então, vou finalizar com vocês o vlog aqui na Plaza de Espanha. Vai ser minha última visita aqui, então. Tanto na Plaza de América, no Parque Maria Luísa, aqui na Plaza de Espanha. Vai ser, então, a minha última visita, porque eu já estou indo embora. Vocês vão ficar sabendo aí depois pra onde que eu estou indo também. Bom, e deixo um grande abraço aqui de Sevilha pra vocês. Espero vocês ainda em mais vídeos. Ainda aqui em Sevilha, porque talvez ainda vá naquele show lá que eu falei pra vocês de flamenco. Não decidi ainda se vou no show ou se eu vou fazer a subida na torre da catedral. Bom, e deixo um grande abraço. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Plaza de Espanha. Hasta la vista. Muito obrigado. Gracias. Gracias por me receber aqui contanto Tua Majestade. Gracias, gracias, gracias. Hasta la vista, Sevilha. Olha, gente, que legal o Consulado Geral de Portugal aqui em Sevilha que é bem pertinho da Plaza de Espanha Consulado de Portugal. Então, deve de ter o de Brasil também, né? Mas não vi.